A alta velocidade, muitos acidentes e nenhuma responsabilidade de quem devia ter. O carro já entrou lá na minha casa e jogou tijolo até dentro de casa. E nada foi feito. Quantos crianças já morreram? Parentes tudo dela. Cinco crianças. Só nesse pedacinho aqui. E adianta falar? Não adianta falar. Porque ninguém tem uma providência, então falar pra quê mais? A escola tá ali. Mas isso, nada disso eles levam em conta, né? E o que precisa aqui? Redutora? Qualquer coisa. Por que não bota um pardal? Pelo menos eles ainda lucram. Beneficia a gente e ainda lucra, né? O redutor, mas o redutor eles não vão botar. Promete, mas não bota. Quando morre um, eles ficam de botar. Mas não bota. Aqui é precário, porque ninguém respeita nada. Não respeita sinalização, nego ultrapassa no acostamento. Se bobear, nego te atropela lá no acostamento, entendeu? Eu tenho uma filha que estuda aqui em cima que tem um colégio, entendeu? Eu levo ela todo dia e pego, porque a mesa é pequenininha, mas mesmo se torna perigoso, que a gente trafega todo dia. À noite, então, isso fica um perigo, entendeu? Eu tenho um irmão que foi atropelado ali no acostamento, entendeu? O cara pegou ele lá em cima. Já morreram aqui nesse trechinho, já morreram uns quatro, cinco. Só aqui nesse trechinho daqui ali, ó. Inclusive crianças, entendeu? E saída de curva e reta. E reta. Mas só que nego, por causa de saída de curva e reta, chega na reta aqui, nego, entendeu? Ninguém respeita nada, entendeu? E a gente fica, entendeu? Até os filhos da gente de vez saem, a gente fica preocupado, porque, entendeu? Vez sai e não volta. Os moradores já fizeram o manifesto aqui para colocar redutor, né? A maior reivindicação é isso, né? É, é isso aí. Mas já fizemos, fechamos uma vez que atropelou o senhor aqui, ninguém resolveu nada, entendeu? E continua a mesma coisa, ninguém resolve nada. Eu só quando acontece assim aqui, entendeu? Aí, e assim vai indo vida, vai morrendo as pessoas, entendeu? Ninguém resolve nada. No caso desse acidente aqui foi como, assim? O senhor chegou aqui, o que o senhor ouviu falar? Não, eu cheguei aqui, eu nem fui falar lá não. Eu já tinha tirado as vítimas, entendeu? E aí eu realmente não vi, entendeu? Mas isso aqui é precário, ninguém respeita, entendeu? O nego ultrapassa, tem hora que ultrapassa três carros, um ultrapassa o outro, assim, ó. Três, entendeu? Outro ultrapassa o encostamento. E se tu não, tem hora que tu não sai fora, é pra cima. Início de feriadão, final de semana, alta velocidade aqui é constante? Constante, entendeu? Constante, ninguém respeita nada. Se ninguém tem uma providência, entendeu? Aí uma hora a gente vai acabar tendo que fazer outro protesto pra ver se alguém, entendeu? Porque a gente não bota nada, rapaz. A gente promete só, vai botar... Aí diz que a rodovia federal não pode botar rodutor. Mas não pode, mas vai jogar e tem, entendeu? Ou bota um radar, um eletrônico, bota alguma coisa, né? Entendeu? Porque é complicado, entendeu? A gente que mora aqui, fica complicado.